Tá vendo sentido cidade isso aí? Tô olhando. Informa aí, comandante. Tá vendo sentido cidade? Não, não. Sentido Guadalupe. Pavuna, pavuna. Tá subindo aqui, tá subindo o acesso. Provavelmente vai adiantar Guadalupe. Pra direita, passa em frente a pedreira. Ele vai sair lá na linha vermelha e vai voltar pra cá. Só que lá pelo outro lado. Eu vou embicar aqui na frente. Ele tá aqui pra direita, não é, Bob? Sim, sim, pra direita. Ó, entra direita, direita, direita. Ele tá na linha vermelha aqui, né? Sim, sim, voltando cidade. Depois que subiu a PVR. Tá subindo aí. Subindo a vermelha aí, correto? É só seguir, só seguir. A viatura tá aí nessa avenida. Então aqui. Estão ali embaixo. Isso aí, na linha vermelha. Cota o fluxo. Vai formando aí. O braço tá pelo fluxo certo aqui da outra... Fluxo da vermelha. O que ele vai fazer aqui agora? Visual, visual. Bateu, bateu, capotou. Bateu, bateu. Bateu. Capotou. Vai em pé, vai em pé. Vamos lá, vai em pé, vai em pé. Vamos lá. Vai, filho. Acabou a gracinha. Perdeu já. Encosta, filho. Você vai morrer. Encosta que você vai morrer. Para mesmo. Você capotou. Para. Você vai morrer, filho. Tá sem pneu, Joe. Tá andando com o que, filho? Capotou três vezes, irmão. Você não teve nem pneu mais, cara. Vai, filho. Encosta. Você vai morrer, filho. Vai morrer, filho. Se você quiser continuar... Aí, ó. Sabe nem dirigir. Bateu de novo, porra. Encosta isso aí, filho. Vou, vou. Vou fazer isso. Quando eu te pegar, eu vou te fazer isso. Relaxa. Se bater, eu vou dar tiro em você. Se bater, me vai tomar tiro. Tem pneu nenhum, cara. Vai morrer. Você vai morrer. Você tá sem pneu. Sem os quatro. Vai morrer. Olha, olha. Vou por aqui mesmo. Eu acho que não vai, não. Aqui não vai, não. Aqui não vai, não. Vai se relaxar, relaxar. Olha o gasolino. Visão. Deixa no porta-mala, correto? Aqui não tem saída. Ele vai ficar preso, eu acho. Sério? Não tem mesmo? Não, vai, vai. Eu acho que não tem. Tem saída, sim. Tem? Tem, tem, tem. Vai, vai, vai. Boa, boa. Vai, 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 vai. Será que ele tá com refém? É no porta-mala, será? Ele tá com... Não, nem refém, não. Moleque tá me xingando. Eles falaram de refém. No porta-mala? Eu vou adiantar. Eu vou tentar fazer o cerco aí. Eles falaram de refém? Não, falaram que tem alguém no porta-mala, parece. Procede? Fala, 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 fala. Ah, só você é meu filho, hein? Eu não escutei o rádio, o Boa B. Eu escutei alguém falando que... Não, eu escutei falando que tinha alguém no porta-mala, parece. Sim, sim. Rapaziada, se liga o fênix do lado direito, irmão. Dois indivíduos no porta-mala, dois indivíduos no porta-mala, dois indivíduos no porta-mala, aparentemente um está a mais. Possivelmente é uma criança também, uma mulher, hein? Fique pronto aí, fique pronto. Ó, 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 vai desmarcar. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Fica aí, fica aí. Porta-mala, porta-mala. Fica aí, equipe na viatura aí. Fica aí, corre. Fiquei preso, mano. O indivíduo já foi retirado do porta-mala. E o outro foi de F aí, mano. Morreu? Vai ficar na moral aí, jogador. Fica aqui, fica aqui. Fica na moral ou não vai? Tô na moral, tô na moral, tô na moral aqui, pachinha. Pode soltar isso. Pode soltar, pode soltar, pode soltar o outro, tá, pachinha? Fechou, fechou. Fica de boa, fica de boa, vai dar certo. Fica de boa, irmão. Fica de boa. Por quê, você? Você consegue ver que seu carro tá sem os quatro pneus agora, né? É o quê, o quê? Consegue olhar lá que seu veículo tá sem os quatro pneus, irmão? A gente falou pra tu, tá sem pneu. Não, mas já tava sem pneu já no início, tá na fuga. Ah, entendeu. Por que tu correu? Não, não, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não, doutor. Tu usou algum tipo de entorpecente, ô, meu amigo? Ah, doutor, eu sou usuário, sou usuário sim, doutor. Usuário de quê? De maconha, crackpot, entendeu? Sou viciário, doutor, infelizmente. Você não lembra nem por que que você tá fugindo, né? Não, não, doutor, não lembro não, doutor. Cadê o Zéan? Cadê o Zéan? Eu tô só, tô só uma porra. Os outros? O outro maluco tava no porta-malas, é o que seu? O cara que tava no porta-malas, é o que seu? Esse carro aí, doutor, do passar-minim, mano. E aí, responde a polícia aí. E o que tava no porta-malas, é o que seu? No porta-malas? É, quem que era que tava no porta-malas, é o que seu? Pô, é meu amigo, doutor. Aí, você põe seu amigo no porta-malas? Que amigo é esse, irmão? Mano, tu não fez quatro e o P2? Só cabe você ali dentro. Esse carro é só pra uma pessoa? É, pra mim mesmo, doutor. É, duas pessoas só. Entendeu? De quem é que esse carro é teu ou é deles? Não tido nenhum. Nem ninguém. Ah, vocês roubaram o carro? Não, achei na rua, doutor. Roubar é uma palavra muito forte. Aché no meio da rua. Ah, entendi. Então, se eu achar a chave da tua casa no meio da rua, eu posso lá tomar café, tomar banho, lá, sabe? Ah, achado nem roubaram, doutor. Entendi. Acabou a lei, né? O veículo aí não tem proprietário não, roubado. Ele confirmou aqui. Ele roubou. Bom, senhores, resumindo aqui a nossa ocorrência, a nossa equipe chegou pra apoiar, né? A gente conseguiu fazer o cerco, conseguimos prender o indivíduo que tava com mais uma pessoa no porta-mala. A princípio foi passado pra gente que a pessoa que tava no porta-mala, como vocês viram ali no começo, ele tava mascarado. Foi passado pra gente que ele tava armado, só que, infelizmente, ele aconteceu alguma coisa, né? E ele não retornou. A equipe que deu início à abordagem levou o indivíduo pra delegacia da Polícia Civil pra apresentar os autos, pra pessoa ser presa. E a gente recuperou o veículo. Vamos continuar a gameplay. Próxima ocorrência, só pra poder fazer um resumo pra vocês, a gente recebeu um chamado que tinha uma viatura da CORE, da Polícia Civil, que tinha sido roubada. A gente recebeu denúncias de disparo. A gente chegou no local, a gente conseguiu visualizar a viatura, porém, tava tendo muitos disparos. A gente chegou no local, não avistamos ninguém disparando. A princípio a gente viu um veículo que tava do lado, apreendendo o fuga. Ele saiu, a gente passou pras demais viaturas. E a gente conseguiu recuperar. A gente fez um 360 dentro do local pra ver se não tinha ninguém. Encontramos a viatura e devolvemos pro pessoal da Polícia Civil. Então, fica com o vídeo. Bom, se eles estiverem de carro, eu acho que eles vão tentar sair por aqui, eu acho. Eles vão descer, eles vão descer. Dá pra marcar daqui assim, ó. Aqui eles não vêem viatura. Tá olhando aí a descida. Ó, tão lá ainda, eles tão lá. Porra, vamos ganhar pé, cara. Não, não, ganha pé, ganha pé. Ah, tá, tá. Vamos, 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 vamos. Trancado. Eu tô já tô pela localidade, né? Há diversos disparos aí, fechou? Tem polícia aí já, mano. Vou pegar o alto aí, Victor. Vou ganhar o alto. Quero identificar aí de quem é a sirene ligada. Não ganhou. Cadê o monte de negros? Tô aqui, tô aqui, ó, tô aqui. Traga aqui, traga aqui. É lá no início, pra disparo. Mais pra esquerda, mais pra esquerda. Pode chegar, pode chegar lá. Abaixa aqui, cuidado. Mais pra esquerda. Carro vermelho saindo em fuga Parou, parou, tá parado Ele veio pra direita Saiu, acabou de sair, passou pela viatura Passou pela nossa viatura Ok, seguiu? Cadê a viatura? Não tem nem viatura aqui, velho Pode falar e me disparou, hein Tem um carro lá, ó, que tá todo quebrado Da esquerda lá, ó, com os vidros quebrados Só não sei se tem gente dentro Tem um monte de carro arrebentado lá embaixo Tô descendo, vou pro direita Puxa a viatura lá Assistiu Eu e o Montenegro, a gente vai dar um 360 Aqui no estacionamento Tem uma motocicleta caída no estacionamento Ah, não, perdão, tá caída não Ela tá do lado do veículo, perdão Ali, ó Tchau Kola 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 beat Kola Kola Aonde? No localidade. No começo da faculdade. Vamos lá, gente. Chegou. Chegou, vamos. Ah, vazio. Tá ali. Lá no começo. Vamos resgatar essa viatura. É. Roubada, os caras vieram aqui pra abandonar. Tá toda curada ela? Não sei. Não vi direito não. Deixa eu levar ela lá. Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal